Foram anunciados hoje os nomes do presidente e dos diretores da Pressal Petróleo SA, estatal criada pelo governo para coordenar e fiscalizar a exploração de petróleo nos campos do Pressal. A nomeação dos executivos deve ser publicada até amanhã no Diário Oficial da União. Os diretores da Pressal Petróleo SA foram escolhidos com base em critérios técnicos e de competência de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Edson Yoshihito Nakagawa, Renato Marcos D'Arros de Matos, Antônio Cláudio Pereira da Silva e o presidente Oswaldo Pedrosa já trabalharam na Petrobras. Tem que existir uma convergência de interesses entre a PPSA e os seus parceiros, e aí incluída a Petrobras como operadora do Pressal. E por outro lado nós temos também a função de fiscalizar o operador do Pressal para garantir que os principais objetivos de uma empresa como essa sejam alcançados. O objetivo maior é buscar a maximização dos resultados, tanto para parceiros quanto para a União. A estatal Pressal Petróleo SA, criada em agosto, vai ser responsável pela gestão e fiscalização dos contratos que vão ser firmados entre o Ministério de Minas e Energia e as empresas que vão explorar as reservas do Pressal. Na segunda-feira, um leilão vai escolher o consórcio que vai produzir petróleo no campo de Libra. O campo na Bacia de Santos tem 1.500 quilômetros quadrados. A Petrobras vai ser a operadora da área e vai ter participação de no mínimo 30%. As empresas interessadas vão disputar os 70% restantes e vai ser escolhida a que oferecer maior excedente em óleo para a União com percentual mínimo de 41,65%. O contrato será de 35 anos. 11 empresas se candidataram para o leilão. Nós todos estamos super empolgados. Achamos que vamos ter maior número de consórcios participando do leilão do que se previa no começo. Estamos no convencimento de que haverá um grande êxito nesse leilão do dia 21.